Que bom que você pode vir, minha filha. Sua foto. Parece que ela sabe jeito de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 12 minutos. Tu viu alguma coisa estranha, não? Não, não vi não. Por quê? Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. O que a gente vai morrer? Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, Lunga. Mataram sete de ontem pra hoje. Por que vocês tão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Essa história é em cima de baixo. Nós estamos no clínico agora. Não! Pai, quem foi que fez isso? Você. Você quer viver ou morrer?